Superior Tribunal de Justiça não conhece pedido para suspender decisão que liberou reservas das empresas Airbnb e Booking.com em Paraty, no Rio de Janeiro, durante a pandemia. A Prefeitura de Paraty, no Rio de Janeiro, entrou com uma ação civil pública para que as empresas de hospedagem Airbnb e Booking.com excluíssem dos sistemas de pesquisa a oferta de residências, pousadas e hotéis do município até o fim da situação de emergência reconhecida pelo município por meio de decreto em função da pandemia do novo coronavírus. Em primeira instância, uma liminar determinou a interrupção dos serviços, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu efeito suspensivo ao recurso de uma das empresas e permitiu o funcionamento das plataformas digitais. No STJ, o município de Paraty pediu a suspensão da liminar, alegou que todos que prestam serviços de natureza turística na cidade estão sujeitos às restrições do decreto municipal e que a continuidade dos serviços de hospedagem elevaria a disseminação da covid-19, trazendo risco de sobrecarga para o sistema de saúde local. Segundo o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, o assunto discutido nos autos têm relação com a competência de ente federativo para atuar administrativamente e regulamentar o poder de polícia sanitária durante a pandemia, assunto de natureza constitucional e, portanto, de competência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o presidente destacou que os pedidos de suspensão de liminar e de sentença são possíveis quando as decisões com potencial lesivo são tomadas em causas ajuizadas contra o poder público e, no caso analisado, o município é o autor da ação original. Por isso, o pedido não foi conhecido.